Música Gente, hoje eu vou me transformar em alguns tipos de VSCO GIRL E eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito divertido Quer conferir tudinho? Vem comigo! E pra quem não sabe, eu vou explicar um pouco pra vocês o que é uma VSCO GIRL Então, gente, vocês lembram daquela modinha Tumblr? A VSCO GIRL é tipo Tumblr, só que de um estilo mais praiano Ela gosta de saculares de conchinhas, scrunchies, sempre tem uma garrafinha E, gente, eu acho que eu também estou na VSCO GIRL por causa que eu amo essas coisas E eu vou começar mostrando as minhas unhas Ó, porque as VSCO GIRLs amam unhas coloridas de tons pastéis Ou também só de uma cor pastel, que também fica bastante VSCO, olha Eu amei essas unhas Aqui eu tenho várias scrunchies, olha só Tem bastante, de quase todas as cores, ó São bem legais Elas também amam usar essas chuchinhas assim, olha Na mão assim Esse tênis, bem descolado, ó Essa camerazinha, gente Que as VSCO GIRLs amam essa câmera E eu também adoro elas, olha só Ai, gente, é muito bonitinha Então, chega de enrolação, porque aqui eu tenho vários looks maravilhosos Que eu já vou mostrar pra vocês E eu também vou fazer uma make maravilhosa, gente Vou fazer bem colorida e vai ser muito legal O primeiro look que eu vou mostrar é esse daqui Com esse casacão manchado, que elas adoram esse estilo Ó, com esse colarzinho de conchas Essa garrafinha, ó Daqui a pouco a Niki vai personalizar ela, né Niki? Verdade, com adesivos Essas duas scrunchies, combinando com o blusão Ó Um shortinho jeans E esse tênis da Vans Então Tcharam Esse foi o resultado do meu look Eu adorei Olha só como ficou lindo Com esse colarzinho Ai, gente, eu adorei Então agora vamos para a make Eu esqueci de falar que as víscolas gostam do cabelo bem natural No caso meu já está natural E eu vou deixar meu cabelo solto nesse look E no próximo eu vou prender ele Então vamos para a make Eu já fiz a minha pele bem levinha Eu só passei um pozinho E agora eu vou fazer uma super sombra Bem colorida para vocês verem Então vamos começar Aqui eu já trouxe as minhas paletas que eu vou usar Tem várias cores Então vamos lá, gente E aí Legenda Adriana Zanotto Um olho já está pronto e o outro também E aí gente, o que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado e agora eu vou passar um lip tint pra finalizar essa make E agora um glossinho por cima Então deixa bastante like e não saia desse vídeo porque ainda tem muita coisa legal pra mostrar E agora vamos para o segundo look Olha esse segundo look que arrasa, gente Tem essa blusa com essa saia, duas scrunchies e esse tênis Olha como ficou esse look Também tem esse rabo de lado que a mamãe que fez, né gente, porque eu não consegui fazer Mas olha só, ficou bem estiloso, bem fashion, bem visco Aí também tem essa roupinha, esse tênis Que também combina bastante com esse look amarelo, né gente Eu tenho aqui esse moletomzinho azul com rosa Esse shortinho Essa scrunchie E esse sapato, olha que lindo Ah, eu também tenho essa camerazinha E essa garrafinha que eu já já vou personalizar As Scoles amam decorar coisas com adesivos O celular, a capinha e principalmente as garrafinhas Então vamos lá, eu vou usar esses daqui bem coloridos Vamos ver Ah, vou colocar esse coraçãozinho Este look já ficou pronto E olha só, gente, que lindo Ele é azul e rosa Com essa câmera maravilhosa Só que tá sem filme Aí também tem essa garrafinha Personalizada por mim mesma E este sapato Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei todos os looks Caprechei bastante no like Pra gente poder fazer mais vídeos de bisco Tchau Tchau